Cês tão tudo demitido Pode deixar Não, que bom que foi você Pare de ficar se achando, jovem E aí, me deixa subir Não dá O trem do oceano tá lotado Tragam navios das ilhas próximas É o bem que achei estranho Que cê tava de boa aí na sua Cê tava fingindo que tava preso com suas cordas Claro Eu tava só esperando uma chance Mas como assim, o que você tá dizendo? A ilha tá pegando fogo E eles deixaram a gente pra morrer Aqui queimados Não leva pro pessoal, não Graças a isso a gente conseguiu fugir da marinha Dalei lá, eu não tô vendo vantagem na situação Eles falaram de um tal de Buster Call, né? E vendo toda essa agitação do povo Eu acho que a gente não tem muito tempo sobrando E o Mano Frank? E o pessoal do Chapéu de Palha? Aquelas pessoas são invencíveis Não vão deixar a gente preocupado Aí, manos, vamos fugir da ilha também Vamos! Marinha Dez navios de guerra já foram enviados para eles, Lobby, senhor! A situação é a pior possível Mas são nessas situações impossíveis Que sempre surge uma chance pra nos superarmos Sandy? Deixa que eu pego a chave desse cara Tão trocando de lutador, não é? Por mim tá tudo bem Deixa comigo Eu vou fazer o que você não consegue fazer E você vai lá e faz o que eu não consigo Pensa bem Vamos lá e fiz Vamos lá e vamos lá E aí Obrigado.